Por ansa registrar um acidente, por este ângulo dá pra ver uma pessoa passando pela calçada. Logo em seguida, o caminhão desce a rua em alta velocidade, passa direto na rotatória e vai para o passeio. Por esta outra câmera, dá pra ver o momento em que o caminhão atinge o pedestre, bate no muro de uma casa e sai arrastando tudo. Veja de novo. O caminhão, que estava carregado de cimento, capotou e ficou completamente destruído. O veículo atingiu um poste e os muros de duas casas na avenida Conso Antônio Cadar, no bairro São Bento. Bombeiros e equipes do SAMU estiveram no local para socorrer as vítimas. O motorista ficou preso às ferragens. Ele e o pedestre, que foi atropelado, morreram.